O encontro na paróquia São Pedro Apóstolo teve a participação de integrantes da pastoral judiciária, Paroco Frealex, mediadora do Fórum de Pato Branco, Grace Denardi, e o padre César Antônio Pogre, juiz-presidente do Tribunal de Ocesano. Já tínhamos o trabalho de acolhimento e agora estamos organizando, e já há um ano praticamente organizamos a pastoral judiciária da nossa paróquia. Nossa principal tarefa é poder acolher as pessoas, escutar as pessoas e muitas vezes ajudar essas pessoas que estão buscando reconhecer a nulidade matrimonial. Nossa tarefa principal é de escuta, de acolhimento e de orientação. A igreja é sensível aos casos de casamentos que não prosperaram. E pelo simples fato de o matrimônio não ter prosperado, uma das partes tem, vamos dizer assim, a oportunidade e até o direito de pedir que a igreja analise este matrimônio que não prosperou. Então são muitos, e temos, mas a grande causa eu vejo o quê? A preparação que talvez não aconteceu como deveria lá naquele momento. Hoje nós temos a catequese para os noivos também. Desde que foi implantado há três anos, o tribunal já recebeu cerca de 150 pedidos de nulidade de casamentos. Destes, cerca de 100 já foram julgados. 95% dos casos para a nulidade. A paróquia São Pedro Apóstolo é a primeira a ser visitada pelos integrantes do tribunal justamente porque apresenta uma grande demanda. Bastante casais nos procuram. E justamente porque nós estamos abertos a acolher, escutar e orientar. Nós, nesses últimos tempos, últimos dois anos, pelo menos em torno de 50 processos foram encaminhados a partir da nossa paróquia. E a gente quer realmente cada vez mais envolver pessoas que possam colaborar, contribuir para dar celeridade a esses processos, a fim de que as pessoas possam, quando necessário, serem acolhidas novamente e poder celebrar novamente o matrimônio. A grande ideia do Papa Francisco é a pastoral judiciária. A pastoral judiciária se ocupa daquilo que antecede ao processo. E o Frei Alex, antes dele também, já tínhamos vários pedidos de Pato Branco lá no nosso tribunal. E alguns pedidos faltando alguns documentos. Então, atendendo o pedido do Frei Alex, entramos em contato várias vezes e hoje decidimos nos encontrar para, vamos dizer, aproximarmos o tribunal da paróquia aqui, da paróquia São Pedro, e dar passos também na pastoral judiciária. Além da falta de maturidade que levam os casamentos a não prosperarem, outro fato recorrente são os casamentos realizados após gravidez indesejada. Aquilo que vem por primeiro é a responsabilidade de assumir o filho. Mas por causa do filho, muitos vão para o casamento e foram, não pensando em si, no matrimônio, mas na criança que nasceria e nasceu. Então, é uma evidência de nulidade e a gravidez indesejada. E tantos outros, a grave falta de descrição de juízo. Como traduzir isso? A maturidade humana no momento do consentimento. Então, há que se querer aquilo que Jesus revelou como sacramento e com aquela pessoa. Então, muitas vezes, a ida ou a busca pelo sacramento, ela padece desta maturidade humana.